Bom dia, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícias, notícias fortes e reportagens. Recebemos as notícias desde a cidade de Pedro II, estado do Piauí, que está desaparecido, Ozeia dos Santos Andrade, de 23 anos de idade. Desde o dia 11 de julho de 2023, ele desapareceu da cidade de Camassari, estado da Bahia. Ele está com a saúde mental debilitada. Por este motivo, pedimos ajuda a todos. Qualquer informações, ligar no WhatsApp 041 4799 652 6440. Repito, 041 4799 652 6440. Qualquer informações, ligar para este WhatsApp. Oswaldo Soares de Souza, da cidade de Pedro II, estado do Piauí, para o VN Notícias. Ative o sino e inscreva no meu canal. Fique atento e ligado nas notícias.